Bom, torcedor, a gente está de volta do Estádio do Comercial, agradecendo a sua audiência e para o sorteio da camisa. Atenção, sorteio da camisa. Vamos lá para o sorteio? A gente, durante o jogo de hoje, sorteou. John John, ele participou mais de 50 vezes e aí, claro, que o nome dele entra no computador e faz um grande giro. Então, a camisa oficial do comercial vai para você, John John. Muito obrigado pelas milhares de visualizações no YouTube e também no Facebook. John John está lá no YouTube, também compartilhou, estava no Facebook, se inscreveu no nosso canal. John John é o vencedor de hoje da decisão comercial e voto poranguense. A camisa do comercial é sua, John John. Parabéns, até a próxima!